Bispo, não consigo me perdoar, por isso sempre me vejo presa ao passado. Como faço para seguir em frente? A Thaís. Então vamos ajudar a Thaís. A Thaís não consegue se perdoar. E entra aquela questão que você havia comentado, da pessoa que cometeu um erro, e ela acredita que não pode ser feliz porque está presa a um erro do passado. E ela acaba, bispo, ignorando a ação de Deus inconscientemente. Com certeza a Thaís crê em Deus, com certeza ela talvez até serve a Deus de alguma maneira, mas ela não pode ignorar quem Deus é, porque ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é justo, ele é fiel. E se ele está insistindo nela é porque ele quer se manifestar. E uma vez que ela considera quem ele é, ela vai entender também o que ele pode. Porque como um Deus todo poderoso, ele é capaz de dar a ela uma nova vida, uma nova natureza, para que ela não venha reincindir naquele erro. Porém, se ela ou qualquer outra pessoa, se algum de nós, no seu dado momento, insistissem em alcançar essa novidade de vida, apenas apoiados na nossa própria capacidade, com certeza nós não estaríamos aqui. Ela tem que ressignificar o que aconteceu com ela, né? Isso. Não é ficar remoendo como algo negativo, né? Não, é entender, eu errei, com certeza você já deve ter colhido os frutos do seu erro. Exato. E entender que o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário não foi brincadeira. Ali ele encravou toda a maldição, todas as mazelas, tudo isso para o ser humano poder ter direito a essa vida nova. E isso é uma mentira, né, que o mal conta para a pessoa, na mente dela, ah, você não merece. Não tem mais perdão. Não tem mais jeito. Porque se ela já se arrependeu, isso já é a prova de que tem jeito para ela. O Senhor Jesus perdoou o ladrão na cruz. Imagine. Um homem marcado, um homem condenado, que foi justificado, né, bispo? Essa é a palavra. Thais, você pode ser justificada por essa fé. Não é pelo seu mérito, não é pela sua capacidade. É pelo mérito do Senhor Jesus. Eu estou lembrando aqui de Paulo, né? Quem mais do que Paulo poderia ficar se culpando? Porque ele matava, perseguia, prendia os cristãos. Mas ele deixou a receita. Ele disse assim, olha, uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Exato. Prossigo para o alvo. Para o alvo. Para a soberana vocação de Deus.